23 de setembro de 2020 Há algumas horas atrás, aconteceram algumas drásticas escaladas militares nos bastidores e, agora, há uma guerra em grande escala se desenrolando entre a Confederação Galáctica e a Frota Draco, no espaço sublunário. Uma guerra em grande escala entre o movimento de resistência e o complexo separatista Illuminati e complexo Breakaway Illuminati, CSCB e nas bases subterrâneas. Nada pode ser dito neste momento sobre as operações na superfície, uma vez que tudo ainda está classificado. Embora o resultado final desta guerra seja uma clara derrota dos Dracos e CSIbke, A energia deste conflito se precipitará para a superfície do planeta como aumento da violência entre os membros da população da superfície e como violência da cabala contra a humanidade da superfície. Este conflito terá dois picos, primeiro durante a quadratura Marte-Saturno em 29 de setembro às 21h49 o TCI, o segundo durante a quadratura Marte-Plutão em 9 de outubro às 13h09 o TCI. As Forças da Luz estão solicitando a todos que se sentirem guiados para se juntarem na meditação da Flor da Vida nesses dois momentos, para minimizar essa violência e trazer mais paz para a situação. As Forças da Luz, também, estão solicitando a todos que se sintam orientados, que participem das meditações diárias da Flor da Vida, conforme suas conveniências. Essas meditações ocorrem diariamente a cada 4 horas, às 0 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas, 16 horas e 20 horas UTC. A conjunção de Saturno-Chariclo, em 21 de setembro significou o pecado status de quarentena para este planeta, tanto como uma quarentena planetária quanto como uma quarentena Covid de modo que, agora, as Forças das Trevas estão diariamente perdendo seu controle sobre a superfície deste planeta. Por cerca de uma semana, ainda há grande possibilidade da Kabbalah tentarem pôr novos bloqueios Covid e possibilidade moderada de tentarem pulos nas próximas três semanas. Portanto, as Forças da Luz estão solicitando a todos que se sintam orientados a participarem da meditação diária, às 21h30 UTC para neutralizar bloqueios Covid. Vitória da Luz.